Belo de Vila, Belo de Vila Cheguei, cheguei coleguinhas Hoje nem é sexta-feira, nem quero saber, quero aventura Já trabalhei, tô cansada nessa vida louca e ninguém me segura Se quiser pegar, pega o mesmo, sem aço é de rolar receio Se quiser pegar, pega o mesmo, sem aço é de rolar receio E se meu ex me chamar, eu bloqueio Se ele me ligar, eu rejeito Solteira, eu me deixo, sem chifra eu me levanto Assim eu vou vivendo a minha vida em todo canto Solteira, eu me deixo, sem chifra eu me levanto Assim eu vou vivendo a minha vida em todo canto Ei, ei, coleguinha, você é solteira e ter qualidade de vida Coleguinha, você é solteira e ter qualidade de vida Ex, é ex, passado é passado E quem não gostou, vai pra casa do caralho Chama o meu parceiro, vai Chama o meu parceiro Pode nem é sexta-feira, nem quero saber, quero aventura Já trabalhei, tô cansada nessa vida louca e ninguém me segura Se quiser pegar, pega o mesmo, sem aço é de rolar receio Se quiser pegar, pega o mesmo, sem aço é de rolar receio E se meu ex me chamar, eu bloqueio Se ele me ligar, eu rejeito Solteira, eu me deixo, sem chifra eu me levanto Assim eu vou vivendo a minha vida em todo canto Ei, coleguinha, você é solteira e ter qualidade de vida Ex, é ex, passado é passado E quem não gostou, vai pra casa do caralho Ex, é ex, passado é passado E quem não gostou, vai pra casa do caralho Ex, é ex, passado é passado E quem não gostou, vai pra casa do caralho Ex, é ex, passado é passado E quem não gostou, vai pra casa do